Você já parou para pensar como as pessoas, ao longo do tempo, foram se distanciando dos remédios naturais que a própria natureza oferece? Antigamente, nossas avós e bisavós conheciam o poder curativo das ervas medicinais. E era com elas que tratavam uma infinidade de doenças. Elas sabiam que para cada mal existia uma planta capaz de restaurar o equilíbrio do corpo e da mente. Mas com o passar dos anos, esse conhecimento foi sendo esquecido, substituído pela busca incessante por medicamentos industrializados. O que muitos não sabem é que por trás desses medicamentos modernos estão os princípios ativos das mesmas ervas que já foram usadas por séculos. A melissa, por exemplo, uma planta que há muito tempo era usada para tratar ansiedade, insônia, problemas digestivos e até infecções, é um verdadeiro tesouro da medicina natural. Hoje, seus compostos ativos são estudados e utilizados em muitos fármacos. Mas o poder bruto e original dessa erva continua acessível a todos nós. Neste vídeo, vamos redescobrir o poder do chá de melissa, entender como ele pode ajudar a tratar diversas doenças e, mais importante, como podemos incorporar essa sabedoria ancestral em nossas vidas modernas para buscar uma saúde mais natural e equilibrada. Aqui estão alguns benefícios cientificamente comprovados do chá de melissa. Melissa, redução do estresse e ansiedade. Pesquisas demonstram que a melissa possui propriedades calmantes, auxiliando na redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Um estudo publicado na revista Fitomedicine mostrou que o extrato de melissa pode reduzir significativamente os sintomas de ansiedade, agitação e nervosismo. A melissa atua sobre os receptores GABA no cérebro, os mesmos que medicamentos ansiolíticos visam, promovendo uma sensação de calma e relaxamento sem os efeitos colaterais comumente associados a fármacos. Melhora da qualidade do sono. A melissa é amplamente reconhecida por sua capacidade de melhorar a qualidade do sono. Estudos demonstram que seu uso regular pode ajudar a reduzir o tempo necessário para adormecer e melhorar a profundidade do sono. Uma pesquisa realizada com pessoas com insônia crônica mostrou uma melhora significativa na qualidade do sono após o uso de chá de melissa. A melissa possui propriedades sedativas leves, que ajudam a acalmar o sistema nervoso central, promovendo um sono mais reparador. Saúde digestiva. A melissa tem sido usada tradicionalmente para tratar distúrbios digestivos e estudos modernos confirmam sua eficácia. Pesquisas indicam que o chá de melissa pode aliviar sintomas como inchaço, cólicas e náuseas. Um estudo publicado na Journal of Herbal Pharmacotherapy destacou o efeito positivo da melissa na redução dos sintomas da Síndrome do Intestino Irritável, SI. A erva promove o relaxamento dos músculos lisos do trato gastrointestinal, aliviando espasmos e promovendo uma digestão mais eficiente. Efeito anti-inflamatório e analgésico. A melissa contém compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como o ácido rosmarínico, que ajudam a reduzir inflamações e aliviar dores no corpo. Estudos indicam que o chá de melissa pode ser eficaz no alívio de dores de cabeça, dores musculares e artrite. Seu uso pode ser tanto interno, com a ingestão do chá, quanto externo, aplicando compressas de chá de melissa para aliviar dores localizadas. Auxílio no tratamento de herpes. A melissa tem demonstrado eficácia no tratamento tópico do herpes labial e genital. Um estudo publicado na Fitomedicine mostrou que a aplicação de extrato de melissa pode reduzir a gravidade e a duração dos surtos de herpes. Compressas ou pomadas contendo extrato de melissa aplicadas diretamente sobre as lesões podem acelerar o processo de cicatrização e aliviar a dor. Esses benefícios são suportados por evidências científicas e destacam o potencial do chá de melissa como uma alternativa natural para promover a saúde e bem-estar. Além de todos esses benefícios citados, aqui estão algumas outras doenças e condições que podem ser tratadas com o chá de melissa. Sintomas de menopausa. O chá de melissa pode ser usado para aliviar sintomas da menopausa, como ondas de calor, suores noturnos, irritabilidade e distúrbios do sono. Suas propriedades calmantes ajudam a equilibrar o humor e a promover uma sensação de bem-estar. Consumir o chá de melissa regularmente pode proporcionar alívio constante dos sintomas, melhorando a qualidade de vida durante a menopausa. Palpitações cardíacas. A melissa pode ser benéfica para pessoas que sofrem de palpitações cardíacas leves, muitas vezes associadas à ansiedade ou ao estresse. Seu efeito calmante ajuda a regular o ritmo cardíaco, promovendo um coração mais saudável. Embora seja um tratamento natural, é importante que as pessoas com problemas cardíacos consultem um médico antes de iniciar o uso regular de melissa. Colite. A melissa pode ser útil no tratamento da colite, uma inflamação do cólon, que causa dores abdominais e diarreia. Suas propriedades anti-inflamatórias e relaxantes ajudam a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas associados à colite. Beber chá de melissa regularmente pode ajudar a acalmar o trato gastrointestinal e reduzir as crises de colite. Depressão leve à moderada. A melissa tem mostrado potencial no tratamento de depressão leve à moderada devido às suas propriedades antidepressivas naturais. Ela pode ajudar a melhorar o humor, reduzir a sensação de fadiga e promover uma sensação geral de bem-estar. A melissa influencia os níveis de neurotransmissores como a serotonina, que é conhecida como o hormônio da felicidade. Doenças neurodegenerativas. Pesquisas sugerem que a melissa pode ter um efeito protetor contra doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Seus antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos fatores que contribuem para o declínio cognitivo. Estudos preliminares indicam que o uso de melissa pode melhorar a função cognitiva em pessoas idosas e retardar a progressão de condições neurodegenerativas. Resfriados e gripe. A melissa pode ajudar no alívio de sintomas de resfriados e gripe, como congestão nasal, tosse, dor de garganta e febre. Suas propriedades antivirais e anti-inflamatórias ajudam a combater a infecção e a reduzir a duração da doença. Beber chá de melissa quente pode aliviar a garganta irritada e ajudar a descongestionar as vias respiratórias. Hipertensão arterial. O consumo regular de chá de melissa pode ajudar a baixar a pressão arterial elevada, graças ao seu efeito vasodilatador e relaxante. Isso é especialmente útil para pessoas com hipertensão leve a moderada que buscam uma abordagem natural para o controle da pressão. Embora eficaz, pessoas com hipertensão devem consultar um médico antes de usar a melissa como tratamento. Infecções fúngicas. A melissa possui propriedades antifúngicas que podem ser eficazes no tratamento de infecções fúngicas, como a candidíase e outras micoses cutâneas. Aplicações tópicas de chá de melissa ou compressas podem ajudar a eliminar fungos e aliviar a coceira e a inflamação. Além de beber o chá, ele pode ser aplicado topicamente para tratar infecções cutâneas. Asma e alergias respiratórias. A melissa pode ajudar a reduzir a inflamação nas vias respiratórias, aliviando sintomas de asma e alergias, como falta de ar, chiado e tosse. Suas propriedades anti-inflamatórias e anti-alérgicas fazem dela uma opção natural para o alívio de crises asmáticas leves. Embora mais estudos sejam necessários, alguns relatos sugerem que o chá de melissa pode melhorar a função pulmonar em pacientes com asma. Doenças cardiovasculares. Além de regular a pressão arterial, a melissa pode contribuir para a saúde cardiovascular geral. Seus antioxidantes ajudam a proteger o coração contra danos causados pelo estresse oxidativo, reduzindo o risco de aterosclerose e outras doenças cardíacas. A melissa pode melhorar a circulação sanguínea, ajudando a prevenir a formação de coágulos e melhorando a saúde vascular. Aqui estão algumas orientações sobre como preparar e usar o chá de melissa para obter seus benefícios. Preparação do chá de melissa. Ingredientes Uma colher de sopa de folhas secas de melissa ou duas colheres de sopa de folhas frescas e uma xícara de água filtrada. Instruções Aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de melissa à água. Cubra a xícara e deixe a infusão repousar por cerca de 10 minutos. Coe as folhas e o chá está pronto para ser consumido. Dosagem Recomendada Para benefícios gerais, como redução de estresse e melhora do sono, recomenda-se consumir de duas a três xícaras de chá de melissa por dia. Para condições específicas, como distúrbios digestivos ou sintomas de TPM, é aconselhável tomar uma xícara de chá de melissa cerca de 30 minutos antes das refeições ou ao sentir os sintomas. Compressas de chá de melissa As compressas de chá de melissa são eficazes para tratar herpes, infecções fúngicas, picadas de insetos e inflamações cutâneas. Instruções Prepare uma quantidade maior de chá de melissa de chá de melissa, duas a três xícaras. Aliviar dores e reduzir o estresse. Prepare uma grande quantidade de chá de melissa, cerca de um litro. Adicione o chá à água morna da banheira. Mergulhe no banho por 20 a 30 minutos, permitindo que o corpo absorva os compostos benéficos da melissa. Para um efeito relaxante ainda maior, adicione algumas gotas de óleo essencial de melissa ao banho. Óleo essencial de melissa Além do chá, o óleo essencial de melissa pode ser utilizado em difusores para promover relaxamento e aliviar o estresse. Instruções Adicione 5 a 10 gotas de óleo essencial de melissa a um difusor de ambiente. Deixe o difusor funcionar durante 30 a 60 minutos para que o aroma se espalhe pelo ambiente. O óleo essencial de melissa, diluído em um óleo carreador, como óleo de coco ou amêndoas, pode ser aplicado em pequenas quantidades na pele, para tratar herpes, dores musculares e outras condições tópicas. Como cultivar melissa em casa Cultivar melissa em casa é uma maneira excelente de aproveitar seus benefícios frescos e garantir um fornecimento contínuo dessa erva versátil. Aqui estão as etapas e dicas detalhadas para cultivar melissa com sucesso. Escolha do local e condições ideais Luz Melissa prefere luz solar parcial. Idealmente, coloque a planta em um local onde receba sol direto por 3 a 4 horas por dia. Com sombra parcial, durante as horas mais quentes. Temperatura Ela se adapta bem a uma ampla faixa de temperaturas, mas cresce melhor em climas moderados. Evite expô-la a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Se você vive em uma região mais fria, considere cultivá-la em vasos que podem ser movidos para dentro de casa durante o inverno. Solo Use um solo bem drenado e fértil. Um solo enriquecido com compostagem é ideal. Se estiver cultivando em vasos, opte por uma mistura de terra para vasos de boa qualidade. Plantio Sementes ou mudas Você pode iniciar melissa a partir de sementes ou mudas. As sementes devem ser plantadas em bandejas de germinação ou vasos pequenos e cobertas levemente com terra. Mantenha o solo úmido até que as sementes germinem. Espaçamento Se estiver plantando em um jardim, plante as mudas a cerca de 30 a 45 centímetros de distância umas das outras para permitir um bom crescimento e circulação de ar. Em vasos, escolha recipientes com pelo menos 20 centímetros de diâmetro. Cuidados e manutenção A melissa gosta de solo umedecido, mas não encharcado. Regue regularmente, especialmente durante períodos secos. Certifique-se de que o solo esteja bem drenado para evitar problemas com a podridão das raízes. Poda Para estimular um crescimento mais denso e saudável, faça podas regulares, removendo os caules mais velhos e as flores que aparecem. A poda também ajuda a evitar que a planta se torne lenhosa e a manter a forma compacta. Fertilização Aplique um fertilizante equilibrado a cada 4 a 6 semanas durante a estação de crescimento, primavera e verão. Evite fertilizantes em excesso, pois podem levar ao crescimento excessivo e à redução dos aromas e sabores. Colheita Quando colher A melissa pode ser colhida quando atinge cerca de 15 a 20 centímetros de altura. Para as melhores qualidades aromáticas e medicinais, colha as folhas antes da planta começar a florescer. Método de colheita Use tesouras ou podadores para cortar as folhas e ramos. Deixe pelo menos um terço da planta para garantir que ela continue crescendo vigorosamente. Você pode colher as folhas individuais ou os ramos inteiros. Cultivo em vasos. Escolha do vaso. Use vasos com orifícios de drenagem e escolha um tamanho adequado para a planta. Vasos maiores permitirão que a melissa cresça mais livremente. Movendo o vaso Em climas frios, mantenha o vaso em um local protegido ou mova-o para dentro de casa durante o inverno para evitar danos pelas baixas temperaturas. Colheita e conservação Secagem Para conservar folhas para uso futuro, seque-as à sombra em um local bem ventilado. Guarde as folhas secas em frascos herméticos em um local fresco e escuro. Congelamento As folhas frescas podem ser congeladas em cubos de gelo. Coloque as folhas picadas em formas de gelo, cubra com água e congele. Esses cubos podem ser usados diretamente em bebidas ou pratos. Com essas dicas, você pode cultivar melissa com sucesso e aproveitar todos os seus benefícios frescos, diretamente do seu jardim ou da sua varanda. Contraindicações e cuidados Gravidez e amamentação Mulheres grávidas ou que estão amamentando devem consultar um médico antes de consumir chá de melissa regularmente, pois pode haver contraindicações. Interações medicamentosas A melissa pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos, por isso é importante consultar um médico se estiver fazendo uso de medicamentos que afetem o sistema nervoso. Alergias Embora raras, algumas pessoas podem ser alérgicas à melissa. Se surgir qualquer reação alérgica, como coceira ou inchaço, interrompa o uso imediatamente. Essas orientações de preparo e uso mostram a versatilidade do chá de melissa e como ele pode ser incorporado de maneira prática na rotina para obter seus benefícios medicinais. Conclusão e reflexão Ao longo do tempo, as ervas medicinais sempre tiveram um papel importante na saúde e a melissa é um ótimo exemplo disso. Antes da medicina moderna, eram as plantas que forneciam os remédios para tratar várias doenças. Hoje, mesmo com todos os avanços médicos, muitas pesquisas confirmam o que nossos antepassados já sabiam. As ervas têm compostos poderosos que podem aliviar, tratar e até prevenir doenças. O chá de melissa, com suas propriedades calmantes, anti-inflamatórias e antioxidantes, é uma ferramenta valiosa na medicina natural. Ele nos lembra que a natureza ainda oferece soluções eficazes para muitos problemas de saúde. Em um mundo cheio de tratamentos farmacológicos, é fácil esquecer que existem alternativas naturais, muitas vezes mais seguras e acessíveis. Ao redescobrir o poder das ervas, como a melissa, estamos nos reconectando com tradições antigas e adotando uma abordagem mais equilibrada para nossa saúde. O chá de melissa não é apenas uma bebida agradável. É um convite para refletir sobre a importância de ver a natureza como uma aliada na busca pelo bem-estar. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase Deus é mais, aqui embaixo nos comentários. E se você quiser continuar explorando os segredos da natureza, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem você ama. Vamos juntos nessa jornada de bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo.